Ah, esse também não funciona mesmo. Não, não funciona. Detorando Transamérica DJ Duda Santos! Vamos lá, rolando no fundinho. Essa música eu toquei de propósito porque é um projeto nacional, que está fazendo muito sucesso. Remixes de grandes DJs. Esse remix, por sinal, é do Marcos Vinícius, a Call of Groove, nosso companheiro aqui do Detorando Transamérica de sábado, junto com o René Júnior, aquele que é convidado, visivamente. É, de vez em quando ele aparece. Se eu até voltar aqui vai ficar como trilha. Então, botei essa música pra falar justamente de um outro projeto nacional, que tem fazendo bastante sucesso. A gente teve o prazer de lançar a música aqui no Detorando, por coincidência, porque o produtor da faixa é DJ do Detorando. Só por causa disso, porque senão não seria. Não foi? Aconteceu. É, um detalhe, um pequeno detalhe. Tivemos acesso à faixa primeiro só por causa disso. Mas a faixa é sensacional, e hoje temos o prazer quase que sexual e trazer pra vocês. Meu Deus! Meu Deus! Já que eu posso. Tá bom, foi bom. Desculpa, amiga. Não, né? Estou metendo nos outros. Desculpa. É quase sexual porque é uma coisa eufórica. Mas alegria, entendeu? Ah, agora sim. Temos hoje no nosso estúdio Lorena Simpson, a voz da música mais comentada da internet, todos os blogs, todos os sites de música eletrônica no Brasil e alguns do exterior nas últimas três semanas. Quem será? Quem será? É linda? É gringa? Não é? Não é gringa. É brasileiríssima. Natural do Amazonas, não é isso? Isso. Então, quero fazer uma breve entrevista com a Lorena. Lorena, por favor, os microfones da América são seus. Muito obrigada. E aí? E aí? Oi Lorena, tudo bem? Então, vamos contar uma breve história, breve e rapidamente a história da Lorena. Lorena é bailarina, é isso? Dançarina. Dançarina com quem, por favor? Fale para a gente. Pode falar. É, fala. Pode falar. Eu danço com a Karik. Ó. Eu danço já tem, sei lá, dez, onze, doze anos. Comecei a dançar em Manaus. A minha história é essa de dançarina, bailarina. E aí depois de um tempo eu comecei a cantar. E aí as pessoas falaram, menina, que faz dez. É. Então as pessoas, quem sei disso? O Felipe Guerra, a Karik. O Felipe, as irmãs, os amigos, todo mundo. Então, como surgiu a história da sua carreira como cantora? Não é a sua primeira faixa, eu sei que você já teve uma outra faixa. Qual foi a outra faixa que você gravou? Eu gravei Phil da Funk, que foi a primeira faixa. Foi a ideia do Fabinho, lá da Max Pop. Foi o máximo, assim, porque eu adoro o funk e tal, então tem tudo a ver. E como surgiu a história dessa faixa aqui? Digamos assim, hoje já é uma das músicas mais pedidas, assim, da galera que me conhece. Ah, vai tocar aquela música, vai tocar. Não só os nossos amigos, mas a galera que curte o Detonando. Então, como a música foi lançada aqui, então, logicamente, a gente pede pra gente tocar, que é a Cancel Talk Club. E como surgiu a história dessa música? Vocês tiveram a ideia do nada? É uma história da sua vida? Como é que foi isso? Foi exatamente do nada. Eu tava lá, de repente, na minha academia, malhando. Felipe me ligou, olha, tá faltando uma faixa pra um CD que a gente vai lançar, e a gente quer saber se tu quer gravar a faixa. Eu falei, vamos agora, voando pro estúdio. Cheguei lá, eles estavam fazendo a base. Aí, rapidinho, a gente pensou na letra, pensou na melodia. Foi saindo, de repente, sei lá, vinte minutos, manhã e hora, tudo ficou pronto. E ficou um arraso, assim. Não, um arraso mesmo, porque a música hoje é uma das mais visitantes dos blogs. É sucesso, é download, aqui não acaba mais. Só da gravadora eu nem gosto muito disso, mas fazer o quê? Faz parte, hoje em dia, ossos do ofício. Então, eu ia tocar, mas não toquei já que o produtor da faixa está presente. E hoje nós temos a visita mais do que ilustre dos principais ideias da América Latina, Luiz e Rê, que daqui a pouquinho está tocando aqui no Detonando. Com certeza eles vão tocar a faixa da Lorena. E o Felipe vai fazer as devidas honras, não é? Exatamente, exatamente. Pra galera que já quiser saber, a faixa da Lorena vai estar sendo lançada num CD chamado Pulpari. Que é um CD que tem uma pegada mais pra galera que gosta do ferro, tribal, eletro, house. CD que eu mixei com o maior prazer. Então, daqui a pouquinho com vocês, Luiz e Rê e mais Lorena Simpson. Muito bem, daqui a pouquinho segura a onda aí, você continua ligando 38782929. Estava lendo os convites pra Festa Praia. Vai ser sexta-feira dia 19, no Espaço Cultural Porto da Pedra em São Gonçalo. Classificação dos oito anos, valeu? Dá um ligão aí, a gente vai dar um tempinho. Já volta com o Márcio Detonando com o Felipe Guerra. Só queria agradecer a presença mais ilustre de Igor e Thunder aqui nos estúdios da Transamérica. Vamos fazer uma perguntinha básica, você acha que já cansou de responder isso, mas pra galera que tá em casa que quer saber, que conhece os remixes do Elen. Há quanto tempo você tá produzindo, há quanto tempo você produz? Me fala um pouco dos seus trabalhos oficiais, dos seus remixes e das suas últimas produções. Bom, eu não falo muito português, não tem problema, eu já estou fazendo isso aqui. Eu vou tratar. Eu tenho quatro anos como productor. Agora estou trabalhando com disqueras como Sony Music, Berlin Records de México. Um, a ver... O último trabalho, pois... Está o novo com Susan Palmer Fame. Jamie Tracy e Piper Machai. Ahorita com Lorena Simpson. Claro que sim. E a ver... O último trabalho também. Olha só, o cara já faz remixes para Sony. Já trabalhou com Susan Palmer, que é um nome que todo mundo conhece na cena do Tribal, né? E ele tem muita música que todo mundo já conhece. Por exemplo, uma música que eu adoro, que ele fez o remix, é a live, né? É um hit na noite, né? O Igor, que é do Itander, que é aqui do meu lado também, pode provar que é um sucesso. Quando toca essa música, tudo que é lugar, na beat da vida, é a música. Faz cair a casa. As produções dele são adoradas por todo mundo que gosta de Tribal. E eu tive o prazer de entregar a capela para ele. E ele fez o remix na Can't Stop Love New, que é com a vocal da Lorena, que a gente fez, né? Que é Felipe Guerra que fez a Lorena. E a gente vai abrir o set do E.R.E. com essa música. Primeira mão. Se você quiser. Então vamos lá. Razão! E aumenta o retorno da voz que tá aqui. A gente vai cair... Vamos lá, vamos lá pelo Valentim, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Esse dinheiro. Desce aqui. Esse dinheiro ele é um do ... Desce. Vai! Ré, ó. Desce. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.